Olá a todos e todas da comunidade da nossa Universidade Federal do Paraná. Eu gravo essa mensagem aqui de casa, onde tenho trabalhado, como fiz da última vez. A última vez que gravei uma mensagem para comunicar a suspensão do nosso calendário até o dia 2 de maio e para comunicar também um novo horizonte de discussão sobre uma eventual retomada das nossas atividades remotamente. E é sobre esse tema, que é o da eventual retomada das nossas atividades em termos remotos, que eu gostaria de me dirigir à nossa comunidade para informá-los do que tem acontecido e para projetar, enfim, alguns próximos passos nesse debate que eu sei que é um debate importante. A nossa Prograde, desde aquele último comunicado, colocou uma data, que era exatamente 6 de abril, ou seja, ontem, para que centros acadêmicos e coordenações de curso mandassem as suas respostas, a partir da oitiva, enfim, das suas bases, sobre essas ideias de retomada remota das nossas atividades. Recebemos essas respostas até ontem, tabulamos, analisamos, e a partir dessas respostas é que eu gostaria de fazer esse comunicado e de colocar essas novas diretrizes nesse reinício de conversa que temos agora sobre esse tema. Devo dizer a cada um e a cada uma que essas respostas mostraram algo que nós já desconfiávamos, ou seja, a nossa universidade tem uma diversidade interna tremenda. seja entre os estudantes, entre aqueles que têm uma carência digital, uma vulnerabilidade socioeconômica tremenda, e isso precisa ser levado em conta, isso tem que ser efetivamente o início de conversa, e um outro grupo de estudantes que têm esses acessos digitais. Mas também uma diversidade entre aqueles professores que têm um fácil manejo dessas plataformas e aqueles professores que não têm. Mas, sobretudo, existe uma diversidade imensa de áreas internas na nossa universidade. As áreas pensam de maneira diferente. Isso não é apenas na questão das disciplinas que são mais teóricas e das disciplinas que são mais práticas. Tem uma diversidade interna importante, o que mostra, percebam, a imensa dificuldade da administração central do universitário conseguir propor uma solução, dar uma resposta unificada para toda a nossa comunidade. De todo modo, vamos avançar nesse debate. Quero dizer que houve cerca de 20 centros acadêmicos que fizeram respostas. Não foi fácil tabular essas respostas, porque as perguntas feitas foram diferentes. Então, tabular a partir de respostas diferentes não é simples. Houve centros acadêmicos que tomaram posição sem aplicar questionários para suas bases. E houve até mesmo alguns centros acadêmicos que tomaram uma posição que divergia das respostas encontradas nos questionários. De todo modo, aquilo que nós podemos ver no âmbito dissente é que existe uma maioria uma maioria que considera negativa a retomada das atividades em termos remotos. E o argumento utilizado é, sobretudo, um, e é um argumento importantíssimo, que é precisamente o argumento da falta de inclusão digital de parcelas importantes do nosso corpo dissente. Para aqueles estudantes, uma parcela importante deles também, que acabou sendo favorável à retomada das atividades remotas, os argumentos foram, enfim, o acesso que hoje temos na universidade a uma série de plataformas. Por exemplo, o fato da UFPR ter aderido ao Office 365 da Microsoft faz com que tenhamos alguns dos aplicativos, inclusive de reuniões, hoje ao acesso de todos. Alunos do quinto ano demonstraram sua imensa preocupação com as suas formaturas. E vimos também uma preocupação que foi bastante interessante, porque é uma preocupação que a administração central da universidade também tem tido, sobretudo no nosso programa chamado Convida, que é a questão da saúde mental. Porque percebam que essa suspensão do calendário e essa paralisação que nós estamos agora não é algo que decorre de uma greve ou não estamos em férias. É uma situação bastante excepcional e uma situação excepcional que tem que estar atenta também à saúde mental de cada um e de cada uma. No âmbito dos professores, quero dizer a vocês que 57 coordenações de curso e alguns departamentos responderam depois de se reunirem às indagações da nossa Prograde. E nós vimos quatro posições distintas e mais ou menos equilibradas entre esses colegiados. Houve uma parcela importante, majoritária, de 38% aproximadamente, que foi contra a retomada das atividades. E o argumento da falta de inclusão digital, de novo, apareceu de modo importante, mostrando como esse argumento, de fato, é relevante. Um outro percentual, de aproximadamente 30%, se mostrou favorável. Quase um terço, portanto, dos consultados. E um outro percentual, de mais ou menos 31%, eles discutiram, mandaram a resposta, mas não cravaram nem favoravelmente nem contra. Mas fizeram um conjunto de problematizações sobre as condições de possibilidade da retomada do trabalho docente. E houve ainda um quarto grupo de coordenações, que nós não tabulamos aqui nesse percentual, que são aquelas coordenações que simplesmente não responderam as nossas indagações. Percebam, portanto, que a comunidade tem dúvidas, que a comunidade está dividida, e que a comunidade, exatamente por isso, precisa de um redirecionamento desse debate, e é exatamente isso que a nossa administração central quer fazer agora. Percebam, caros e caras, que nós queremos fazer um novo desenho. Um novo desenho de uma proposta que não seja, atenção, EAD, não se trata de EAD, não se trata de alguma coisa que requeira necessariamente o acesso a equipamentos, a redes e a sinal de internet. Também, tampouco, é aquela proposta que a universidade tem caminhado tanto do ensino híbrido, mas é uma terceira alternativa. Uma terceira alternativa que tem que servir para todos, e que não seja uma alternativa que sirva apenas para alguns. É uma alternativa que tem que caminhar, em primeiro lugar, na inclusão pedagógica. Ela não pode diferenciar entre os estudantes e nem entre os professores da universidade, diante dessa nossa imensa diversidade interna. Mas é também uma proposta que deve caminhar, além da inclusão pedagógica, sob o signo da flexibilidade. Essa grande diversidade que temos, entre as áreas e entre o nosso alunado e o nosso professorado, exigem que essa seja uma decisão que seja tomada muito à luz das especificidades, e é por isso que nós queremos dar esse protagonismo aos colegiados de curso, aos colegiados, enfim, estudantis e departamentais, que devem, avaliando as especificidades de cada uma das suas áreas e do seu público, dar uma resposta a isso. Uma resposta que possa levar em conta uma eventual retomada de parte do calendário desse semestre, uma eventual retomada de atividades em alguma medida. Como é que nós vamos impostar essa discussão agora? E é isso que eu gostaria de lhes comunicar. Depois das respostas de ontem, a partir dessas premissas, flexibilidade, inclusão pedagógica, nós temos que tentar esboçar uma proposta. Vamos, até o final dessa semana, desenhar um primeiro esboço de proposta para que possa ser apresentado para a nossa comunidade. Ao longo da semana que vem, vamos buscar fazer reuniões com os vários colegiados, docentes, discentes e também de técnicos administrativos para submeter essa proposta com flexibilidade que apresente, enfim, ideias novas para a nossa comunidade. Imagino que, se esse retorno for um retorno positivo, especialmente, penso eu, dos discentes, dos coordenadores de curso, dos coordenadores de programas de pós-graduação, nós podemos, na semana subsequente, que é a semana que se inicia com o dia 21 de abril, quem sabe, convocar um conselho de ensino, pesquisa e extensão para submeter à discussão e eventual aprovação uma proposta com todas as colaborações e contribuições que vierem de lá para cá. Percebam que é um grande desafio, como eu disse, é um desafio, sobretudo, porque a gente está caminhando num horizonte de muita incerteza. Vejam que a suspensão do calendário é até o dia 2, mas temos que trabalhar com o horizonte possível de que as atividades presenciais, elas continuem bloqueadas mesmo depois do dia 2 de maio e isso é alguma coisa que depende das avaliações dos cientistas, dos nossos epidemiologistas, da nossa comissão que está trabalhando bastante, mas o que temos ouvido é que esse horizonte é bastante possível e, portanto, temos que trabalhar com essa situação que é nova, uma situação que exige da gente respostas novas e que vão trazer desafios novos. Claramente que se a gente faz uma proposta com muita flexibilidade, os desafios depois na compatibilização dos cursos que aderiram de algum modo, daqueles que não aderiram ou dos cursos que aderiram de modo desigual, enfim, nós vamos ter que enfrentar, mas acho que temos que fazer essa discussão também necessariamente. Quero dizer a vocês que continuaremos discutindo, qualquer novidade eu quero lhes informar, mas quero, sobretudo, pedir para que todos permaneçam em casa, que continuem com o seu trabalho remoto, que fiquem bem e que fiquem saudáveis. Um abraço a todos e todas.